Olha, a partir do dia 3, portanto domingo, passa a ser obrigatório que o produtor rural esteja de acordo com o licenciamento ambiental aqui em Goiás, um licenciamento específico. E eu vou falar com o Hélio Jovem para trazer mais esclarecimentos. Hélio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Tudo bem, graças a Deus. Esse licenciamento que nós estamos falando, ele é especificamente para Goiás ou ele é para o Brasil todo? Na verdade, vários estados já cobram. Tocantins há mais de 15 anos, Minas Gerais também, na Bahia, no Paraná. E agora em Goiás é uma novidade. Licenciamento ambiental obrigatório para pecuária extensiva, aliás, pecuária extensiva e agricultura de sequeiro, que era dispensa e agora vai ser obrigatório ter o licenciamento ambiental dessas atividades. Que é aquele licenciamento para uso de solo, é isso? É, exatamente. A gente fala uso alternativo do solo, que é aquela área que ele pode explorar, que é o que a gente fala, uso alternativo econômico. Quer dizer, a pessoa pode explorar na sua propriedade. Ele não pode quais áreas? A reserva legal e a área de preservação permanente. O restante ele pode explorar. A questão do prazo tem algumas mudanças. Agora, cá pra nós, né? Tem umas incoerências, porque se eu deixar o solo sem uso, eu posso até perder a minha área, porque... É verdade. O que acontece? A gente fala de direito coletivo, né? Quando é direito da coletividade, a partir do momento que entra em vigência, o produtor ou qualquer situação que é cobrada não tem como deixar de cobrar. Mas quando a gente analisa que vários estados do Brasil já cobram muito tempo, e se você analisar também, tem muitas fazendas com passivo ambiental, vai ser uma forma do órgão ambiental conseguir resolver essas questões. E como que é a partir de domingo isso? O artigo 59 do decreto 9710, ele tem uma interpretação que seria agora até dia 3 de setembro para o produtor regularizar. Só que nesse mesmo artigo ele cita uma situação que, de acordo com o sistema do artigo 58, que é o artigo anterior, e aí quando entrou no sistema, a gente tem uma portaria, uma instrução normativa da SEMAD, que seria 25 de setembro. Só que agora a própria Secretaria do Meio Ambiente, ela tornou isso público e passou a ser o prazo da seguinte forma. Pecuária extensiva é até 30 de março de 2024 e agricultura de sequeiro até 30 de dezembro de 2023. Mas tem uma observação que já foi mandado um decreto para o governador e está aguardando ele assinar e publicar esse decreto, que vai prorrogar para o dia 30 de dezembro de 2024. Deixar claro que são propriedades, por enquanto, somente acima de quatro motos fiscais. Então aquele sitiante, aquele chacareiro, ele por enquanto está isento destas obrigatoriedades. Exatamente. Ele vai ter um prazo a mais das propriedades que tem acima de quatro motos fiscais. Ele vai ser ali, ele vai ter o seu cumprimento, mas de forma diferente desta lei que nós estamos falando nesse momento. Agora, qual que é a maneira mais eficiente do produtor compreender a condição da sua área, a quem ele deve recorrer? Olha, eu sempre falo, não tem como eu deixar de falar, que a primeira situação é conhecer a sua propriedade, como que está o cargo. O cadastro também está o rural, é a base para partir para o licenciamento. Ele tem que procurar, dependendo da competência, se é no estado ou no município, aqui que a gente falou em outras vezes, Se o município já estiver descentralizado, ele vai fazer no município. Se não for descentralizado, ele vai fazer no estado. E aí, automaticamente, ele tem que apresentar o mapa da propriedade, locando a reserva legal, a APP e a área de uso. Importante também é o seguinte, ele tem que regularizar de onde que ele utiliza a água na sua propriedade. Ele tem que recorrer a outorga. Pode ser dispensa, dependendo do volume captado e dependendo da origem dessa água. Se é um miniposto, se é uma nascente, uma barragem, tem esses detalhes também. E quais são as penalidades para o produtor que não for lá e larga isso e vai levando com a barriga? Eu sempre falo que o maior fiscal do meio ambiente são as instituições financeiras. Por quê? Se ele não regularizar e não tiver a licença, o banco não vai liberar o custeio e nem os financiamentos. Então, já começa a fiscalização por aí. Então, o produtor vai obter um custeio, um financiamento desse, o banco exige a licença. Aí ele vai atrás do órgão ambiental regularizar. Por isso que eu falo que o banco é a maior instituição financeira, é o maior fiscal do meio ambiente. Mas as questões de multa aí vai depender de cada caso, vai depender do tamanho da propriedade, vai depender se ele tem barragem, se ele tem outro tipo de atividade, maior fator de complexidade, se é um confinamento, um armazém de grão, é uma suinocultura. Então, isso aí, produção de leite através de um composto, isso vai depender da atividade dele. Mas a multa pode ser de 5 mil a 50 milhões, depende do tamanho da propriedade e a complexidade do caso. É meio salgada, né? É bem pesado. O problema é que não é só o valor econômico da multa, porque o valor econômico é a questão peculiária ali. Mas vai ter um processo administrativo ambiental e ainda tem a questão criminal que pode acontecer. Então, assim, certamente o órgão vai prorrogar, isso é certeza, porque já está falando nas redes sociais da própria SEMAD, da própria Secretária do Meio Ambiente, mas se o produtor não regularizar, ele vai ter essas restrições, principalmente do crédito. E, assim, mesmo se prorrogar para dezembro do ano que vem, sinceramente, o ideal é fazer imediatamente, que está saindo bem rápido, em torno de 30 dias, a legislação fala 90 dias do protocolo e o produtor fica regularizado, porque tem mais um detalhe, não está tendo dinheiro para todo mundo. A partir do momento que a pessoa tem um detalhezinho que está faltando, o banco não tem como liberar por causa disso e automaticamente ele vai ser prejudicado. Vira item de corte, né? Exatamente. Aí, se eu tenho lá 10 milhões, quem chegar primeiro vai pegar, se tiver regularizado. Ok. Hélio, muito obrigada. O nosso próximo encontro já vai ser depois do dia 3? Aí, então, a gente já vai poder comentar sobre como é que está. Perfeito, combinado. Obrigado mais uma vez. E cumprir meu propósito aqui de ajudar as pessoas e o produtor rural.